Boa noite já. Eu agradeço a gentileza do convite da professora Marisabel Fleming para participar desse segundo simpósio. Eu também, como o Fábio e o professor Norberto, participamos do primeiro, então, voltar para o segundo é uma satisfação, porque a gente vai acompanhando a evolução, o desenvolvimento do trabalho deste laboratório. Também queria agradecer ao professor Wagner Porto, ao professor Márcio, pela acolhida, enfim, e pela generosidade de terem me convidado para estar aqui. Também queria dizer da minha satisfação de voltar a esta casa, à Universidade de São Paulo, onde eu me doutoreio já em 2000, lá você vão quase 20 anos, e poder reencontrar amigos queridos, de longa data também, e, em especial, o professor Norberto Guarinello, eu não posso deixar de fazer referência de forma nenhuma a ele. É recíproco, que nossas esposas não ouçam, mas é recíproco. Mas, enfim, o que eu trago hoje, quer dizer, é um texto extraído do projeto, projeto do CNPq, um texto que eu preparei para publicação, num livro que está sendo organizado pelo professor Wagner e pelo professor Márcio, sobre o Oriente. Enfim, eles me fizeram esse convite, eu produzi esse texto, que é resultado do projeto que eu venho desenvolvendo, que é um projeto sobre a ocupação das ruas em Antioquia, séculos IV e V. Então, veio o convite da professora Maria Isabel, e aí eu fiz um excerto desse texto que eu vou apresentar aqui para vocês, a título de conferência, enfim, que recolhe alguns considerandos teóricos sobre o estudo das ruas na Antiguidade, especialmente no Império Romano, e depois eu falo um pouco da Avenida das Colunatas de Antioquia, desse local tão importante, esse epicentro da vida dessa cidade. E aqui eu vou projetar, não, de Antioquia, porque não restou nada. Eu escolhi essa imagem de Apameia, entre outros possíveis, para dar ideia um pouco de que complexo arquitetônico eu estarei falando, já que eu não tenho reconstituição na imagem de Antioquia para mostrar. Quer dizer, então, é esse tipo de monumento, de monumentalização que a gente vai ter em Antioquia, com a ressalva de que, segundo as escavações e os relatos, o complexo em Antioquia fosse mais extenso do que em qualquer outra das cidades do Oriente que possuem essas avenidas das Colunatas, também ditas as avenidas de Pórticos. Na literatura estrangeira, eles preferem usar o termo Rua de Pórticos. Muito bem. Eu vou passar, então, a leitura do meu texto. Deve estar dando cerca de 45 minutos. Era uma hora que eu tinha para falar, então, em um pouco menos, eu pretendo afindar essa apresentação. A criação de Antioquia, uma das mais importantes cidades do mundo antigo, remonta a 300 a.C., quando Seleuco I, um dos generais de Alexandre, decidiu transferir os habitantes de Antigônia, cidade fundada em 307 por Antígono Monofitalmo, nas imediações do lago de Amuque, ele fez essa transferência, para o novo sítio, às margens do Orontes. E aí, com essa população, ele funda Antioquia. E com outro contingente também que vem com ele. A fundação de Antioquia ocorre ao mesmo tempo que a de Seleuco e a Piéria, uma pólis litorânea destinada, mais tarde, a se tornar a principal via de acesso dos antioquenos ao mar. Na avaliação de Downing, apoiando-se para tanto num argumento formulado por Wierkley, Antioquia talvez constitua um exemplo típico da produção em massa de novas cidades helenísticas que ocorreu sobre Alexandre e seus sucessores. E o Downing é um dos autores mais importantes para a gente estudar Antioquia, porque inclusive participou das escavações entre 1932 e 1939. Escreveu muito sobre a cidade, quer dizer, é uma referência. No entanto, ao que tudo indica, a criação simultânea de Antioquia e Seleu-CPR, duas cidades vizinhas, parece exprimir um desejo de Seleuco em facilitar a conexão da hinterland da Síria e Ásia Menor com a costa leste do Mediterrâneo. Erguida devido a exigências de natureza estratégica ou com a finalidade de celebrar o poderio dos Seleu-Cida, num contexto em que os diádocos costumavam se apresentar como generosos e vergetas, expandindo por todo o Oriente a malha urbana, o fato é que Antioquia estava destinada a assumir uma posição de destaque, eclipsando Seleu-CPR, que de início havia sido projetada como capital do reino Seleu-Cida. De fato, ao longo dos anos, Antioquia experimentou acréscimos sucessivos, a ponto de os autores antigos referirem-se a ela como uma tetrapólis, ou seja, uma pólis que abrigava em si mesma quatro núcleos distintos de povoamento, quatro bairros. Um dos fatores que contribuíram para o protagonismo da cidade reside, sem dúvida, na sua localização privilegiada, pois o plano topográfico seguia a disposição de uma antiga rota de caravanas que, orientada no sentido nordeste e sudoeste, partia das imediações de Bereia, no norte da Síria, em direção à Laodiceia, no litoral mediterrâneo. Por essa razão, o plano de Antioquia, em lugar de obedecer aos pontos cardeais, como seria de se esperar, acompanhava antes os pontos colaterais. Na opinião de Lassi, que fez parte também do Comitê de Escavação e elaborou um relatório só sobre a avenida das colunatas, na opinião desse pesquisador, foi o desejo de controlar esta rota de caravanas que teria levado Celeuco a fundar a Antioquia, muito embora, no primeiro momento, a rota não tivesse sido incorporada ao território cívico. No entanto, quando, da criação do bairro de Epifânia por Antíoco IV, entre 175 e 174, a rota passa a integrar, em definitivo, o perímetro urbano, convertendo-se na espinha dorsal da cartografia da cidade, como comprovam as obras de pavimentação e monumentalização destinadas a criar um dos mais esplêndidos conjuntos arquitetônicos de toda a antiguidade, a Avenida das Colunatas, uma ampla rua ladeada de pórticos suntuosos que constituía o epicentro das principais atividades econômicas, administrativas, lúdicas e religiosas. Nesse sentido, qualquer investigação sobre o território de Antioquia deve levar em conta, obrigatoriamente, o traçado da Avenida das Colunatas, que, em pleno século XX, ainda subsistia como um marco na paisagem. E é uma foto de 37 do Comitê de Escavações, uma fotografia aérea, e se pode acompanhar aí o traçado, séculos depois, dessa avenida. Eu não sei como estaria hoje, porque a gente não tem imagem contemporânea, pelo menos eu não colocalizei, mas tem essa de 37 que é emblemática. Nessa apresentação, temos por finalidades por a configuração arquitetônica da Avenida das Colunatas, bem como refletir sobre o seu papel como ponto focal para os usuários que por ela transitavam. Antes, porém, faz-se necessário dizer algumas palavras a respeito do lugar ocupado pelas ruas na agenda dos investigadores, que têm se esforçado em demonstrar a importância delas quando se trata de apreender a dinâmica das cidades, tanto das antigas quanto das contemporâneas. Então, essas são as reflexões teóricas das quais eu parto, sobre a importância e a propriedade de se estudar a cidade, da conveniência de se estudar a rua, perdão. Allan Kaiser, num estudo recente sobre a rede viária das cidades romanas, assinala a existência de um flagrante desinteresse por parte dos classicistas acerca das ruas e suas extensões imediatas, cuja investigação costuma ser preterida em favor dos edifícios, dos monumentos e das estradas extramuros, o que, de certo modo, não deixa de ser surpreendente, na medida em que a maioria dos espaços destinados ao uso público nas cidades greco-romanas era constituída exatamente pelas ruas e praças. Muito desse desinteresse reside, de certo, no caráter corriqueiro das ruas, cuja presença silenciosa e constante nos leva quase sempre a tomá-las como um pressuposto e não como um objeto a ser analisado e explicado. Em virtude do traçado a miúde retilíneo, as ruas parecem se confundir em padrões que exprimem certa monotonia, ao mesmo tempo, como suportes básicos para o deslocamento de pessoas, veículos e, por vezes, animais, as ruas são cruzadas a todo momento pelos transeuntes, que, no decorrer de inúmeras idas e vindas, criam com elas uma familiaridade responsável por obscurecê-las, tornando-as elementos de uma paisagem que, aos olhos dos usuários, pode se afigurar contínua e permanente. Cabendo à investigação histórica demonstrar o quanto a cidade, em especial suas ruas, comporta de movimento e de transformação. Se, na condição de unidades básicas do urbanismo, as ruas são facilmente assimiladas como algo dado, sem elas, a própria existência da cidade estaria ameaçada, na medida em que, dentre tantos critérios que poderíamos evocar para definir uma cidade, o complexo viário é um dos mais, se não o mais, representativo. Quanto a isso, não foi por mero acaso que os antigos concederam aos agrimensores um papel decisivo na fundação dos assentamentos urbanos, pois, atuando como integrantes de uma autêntica confraria religiosa, cabia a eles fixar o plano das ruas a partir do cardo máximos e do decumanos máximos, quando, então, se podia afirmar que a urbe de fato nascera. Em termos urbanísticos, Lynch qualifica as ruas como percursos, estradas, vias de pedestres, linhas de transporte público, ao longo dos quais o usuário se desloca, habitual ou casualmente, enquanto contempla a cidade. Os percursos, no entanto, não existem por si mesmos, mas se conjugam com outros elementos que conformam o espaço urbano, a saber, margens, bairros, referências e, principalmente, nodos, isto é, pontos estratégicos na direção dos quais o usuário se move e nos quais é autorizado a ingressar. Conjunções, cruzamentos, locais de convergência do percurso, a maioria céu aberto, que propiciam os encontros, como as praças, parques e jardins. Dessa maneira, o estudo das ruas adquire uma evidente complexidade, pois importa prestar atenção não apenas à configuração dos percursos, mas igualmente ao seu entorno, com destaque para os nodos, que mantém com as ruas um diálogo permanente. Em geral, os percursos constituem os elementos urbanos predominantes na imagem que os grupos sociais elaboram da sua cidade, sendo de imediato qualificados em função das suas dimensões físicas, capazes de suscitar sentimentos de liberdade ou de angústia, conforme o caso. Em seguida, os percursos costumam ser lembrados por um conjunto de outros atributos não menos relevantes. A concentração de atividades específicas nas suas laterais, o que por vezes interfere na escolha do topônimo, Rua dos Alfaiates, Rua da Feira, um design específico ou uma decoração pouco usual, ramblas, boulevares, passeios a beira-mar, um tipo particular de pavimentação, rua revestida de pedras portuguesas, de cascalhos, de paralepípedos, um sistema sofisticado de iluminação, um amálgama de odores e rumores, pois as ruas, como nenhum outro local da cidade, se prestam à difusão e interpenetração de aromas, fedores e ruídos, um tratamento paisagístico diferenciado, ruas arborizadas, ruas com canteiros centrais, são esses fatores que conferem à rua figurabilidade, ou seja, a capacidade de evocar no observador uma imagem vigorosa e inconfundível de determinado objeto físico que se destaca no contexto urbano. Plena de significados e de simbolismo, a lembrança dos percursos, a memória que deles se elabora, costuma ser acompanhada por sensações que oscilam entre o prazer e o medo, de acordo com as experiências dos indivíduos que, na condição de elementos móveis, são parte indissociáveis das ruas. De fato, não é recomendável que as ruas, como de resto qualquer outra intervenção urbanística, sejam tratadas apenas em termos da sua disposição espacial ou dos materiais que as compõem, sem atentar para os usos que delas se fazem, suas modalidades de ocupação e as atividades que abrigam, tanto as ordinárias quanto as extraordinárias, o que exprime uma tendência contemporânea no estudo das ruas romanas. Pois os arqueólogos, superando uma fase anterior na qual predominavam a prospecção intensiva da malha viária e a definição minuciosa das características físicas dos percursos e nodos, largura, extensão, tipo de pavimento, orientação e outros, tem se dedicado agora ao estudo do deslocamento, numa tentativa de compreender como a configuração espacial interfere na conduta dos agentes e vice-versa. E isso é um pouco o que eu tento, o que eu busco fazer para o caso de Antioquia, unir essa materialidade da intervenção urbanística com as atividades que aconteciam a céu aberto. Essa nova perspectiva de análise das ruas antigas, trazidas à luz pela ação laboriosa dos arqueólogos, nos remete à existência de um nexo indissolúvel entre o ambiente construído e os usuários, uma vez que, como tem salientado na atualidade diversos autores, a cultura material não exprime passivamente a maneira pela qual a sociedade se organiza, mas contribui ela mesma para a produção da sociedade, de modo que os artefatos, utensílios, monumentos, construções e toda a pléiade de iniciativas visando a circunscrever e a transformar em maior ou menor grau determinado território são dotados de força motriz, influenciando assim a ação dos usuários, condicionando seus movimentos, despertando sentimentos, evocando lembranças, mesmo a revelia da consciência imediata que sobre isso se possa ter. Tal linha de investigação, perseguida por arqueólogos, arquitetos, geógrafos e urbanistas, é uma das diretrizes que impulsionam assim a denominada virada espacial, special turning, que há alguns anos vem se delineando no domínio das ciências humanas. Por virada espacial, compreende-se o princípio segundo o qual a estrutura arquitetônica ou urbanística, ou seja, os arranjos físicos dos edifícios, monumentos, percursos, nodos, margens, não devem ser considerados elementos passivos, mas antes devem ser interpretados como um vetor que possibilita produção e reprodução das relações sociais, pois a disposição de um lugar é um fator condicionante das atividades que aí ocorrem, motivo pelo qual um ambiente amplo e plano, exemplo das avenidas e praças, tenderia a encorajar movimentos expansivos compartilhados por uma grande quantidade de pessoas, como demonstra Daiane Favro ao tratado dos festivais realizados no Vale de Múrcia, em Roma. Como argumenta Shepardison, e a Shepardison, Cristina Shepardison, é uma historiadora preocupada com essa dinâmica geográfica e espacial em Antioquia, não é possível alcançar a complexidade dos processos históricos sem considerar os lugares onde tais processos acontecem, pois as ações humanas não ocorrem in vitro, numa dimensão neutra e asséptica, como se um evento pudesse existir em caráter autônomo, dissociado do seu suporte espacial. Pelo contrário, o lugar é uma variável que não deve ser ignorada pelos historiadores nas explicações que elaboram sobre o passado, pois se os lugares são construídos pelos agentes, eles também possibilitam e condicionam o desempenho humano, constatação que tem proporcionado a reaproximação entre a história e a geografia para benefício de ambas. O liame entre ambiente construído e usuário se fundamenta no argumento segundo o qual, se o espaço é conformado na interseção entre um repertório de práticas e um sistema de símbolos, ele, por sua vez, interfere diretamente na atualização dessas mesmas práticas e na reprodução desses mesmos símbolos, o que nos obriga a reconhecer o protagonismo exercido pelos arranjos espaciais na produção e reprodução da vida social, tanto do ponto de vista das ações concretas quanto do ponto de vista das representações, das imagens da cidade que se pode construir. E, assim sendo, conclui-se que qualquer proposta de investigação que tenha por finalidade elucidar a maneira como os usuários se relacionam com as ruas, como elas são ocupadas, construídas, destruídas, alteradas, imaginadas pelos distintos grupos sociais, deva necessariamente conjugar as características físicas das vias públicas com as atividades nelas executadas e com as representações que engendram, numa tentativa de se apreender a configuração material e simbólica desses artefatos absolutamente heterócritos, polissêmicos e polifônicos, como são as ruas. A rua constitui uma dimensão ímpar da vida urbana, em especial nas cidades de maior porte, nas quais a diversidade de etnias, crenças, ideologias, estilos de vida, ofícios e interesses extravasa do âmbito privado na direção dos logradouros públicos, convertidas em autênticas vitrines do ecletismo cultural próprio das sociedades humanas. Razão pela qual, segundo Lynch, é impossível compreender a rua de modo satisfatório sem levar em conta as pessoas que por ela transitam com propósitos os mais variados. Na avaliação de Lefebvre, a rua é o local privilegiado do encontro, um teatro espontâneo no qual as pessoas são atores e espectadores. Na rua, processam-se as misturas e combinações mais improváveis, pois para elas convergem indivíduos das mais distintas origens e condições sociais, que repartem o espaço público de modo solidário ou a contragosto, por vezes com indiferença, mas nunca em completa descrição. polivalente, a rua cumpre funções de natureza pedagógica, lúdica, econômica e política, dentre tantas outras. Vivendo e convivendo na rua, o indivíduo tem a possibilidade de adquirir conhecimentos aos quais dificilmente teria acesso de outra forma, ao mesmo tempo que diverte-se com os múltiplos festejos, folguedos e jogos dos quais a rua é o palco privilegiado. Local por excelência do entretenimento, da descontração e da confraternização, a rua é também um lugar de trabalho e árduo, por sinal. Para muitos profissionais, a despeito do caráter lícito ou ilícito do ofício que exerçam, a rua representa a garantia da sobrevivência diária, como vemos no caso dos comerciantes, sejam os mais bem situados na profissão, que com suas lojas detêm a capacidade de tornar célebre este ou aquele logradouro, os camelôs, que muitas vezes, ao arrepio da lei, se estabelecem por conta própria em plena via pública, dificultando o trânsito, ou os ambulantes, que não vai e vem se incessante, oferecem seus produtos aos transeuntes, para não acrescentar aqui naturalmente os trombadinhos, que sobrevivem das ruas. Em virtude da sua disposição física, em geral, a céu aberto, a rua e tudo mais nela contido se oferecem sem maiores pudores ao olhar, tornando-se assim um cenário apropriado para todas as demonstrações, visando a conferir visibilidade a determinada causa, convicção ou ideologia. Nesse sentido, a rua é também o lugar do protesto coletivo, das reivindicações de massa, do confronto com as autoridades constituídas, que por vezes têm de se desdobrar para conter o furor da multidão em revolta. A pluralidade de funções exercidas pela rua nos revela o quanto esta comporta de fluidez, de movimento, de dinâmica, de modo que a rua, em oposição à casa, ao recinto doméstico, é tida por vezes como um lugar perigoso, ameaçador, desprovido de regras e não raro dominado por entidades e potências malignas. A rua seria, então, o ambiente preferido das pessoas de índole duvidosa, baderneiros, beberrões, ladrões, prostitutas, agitadores, em agudo contraste com os homens de bem, as moças e rapazes de família que não poderiam em absoluto serem flagrados errando pelas ruas. Como consequência, a história da rua é solidária da história das práticas policiais, dos mecanismos de controle da população acionados por todos aqueles investidos da autoridade de disciplinar a apropriação do espaço público, de regular os trânsitos e comportamentos, de delimitar as fronteiras entre o exterior e o interior, entre o que é próprio da rua e o que é próprio da casa, da escola, da igreja. Isso nos conduz a investigar, para além das atividades que ocorrem na rua, todas as propostas autoritárias de enquadramento da população, cujo uso do espaço coletivo é a miúde controlada pelos agentes do governo e pelos porta-vozes da moralidade pública, com destaque para os líderes religiosos de orientação cristã, que desde cedo fizeram da cidade, de suas ruas, praças e avenidas, realidades contaminadas pelo século. Termo empregado não no sentido de secular, de algo desprovido de qualquer conotação sobrenatural, mas no sentido de tempo ímpio, profano e como tal, oposto ao tempo sagrado reservado a Deus. E é esse tipo de argumento que a gente encontra com frequência na pregação de João Crisóstomo para o caso de Antioquia. Disso resulta que a história das ruas se confunde no limite com a história das representações, que ao pretender disciplinar a atitude da população, impõe restrições à maneira pela qual as ruas são apropriadas, estabelecendo códigos de conduta o mais das vezes irrealizáveis, posto que em franco desacordo com as condições de vida, com os interesses e aspirações daqueles que são alvo de tais investidas, os homens e mulheres comuns, que por meio de um repertório de táticas forjadas no cotidiano, vão sabotando as estratégias do poder, reduzindo sua eficácia e comprometendo sua legitimidade, como o Pondera acertou. Toda essa exuberância analítica contida nas ruas de uma cidade pode ser verificada no caso de Antioquia, uma metrópole multicultural que abrigava sob o Império Romano uma população em contínuo crescimento, devido à migração de indivíduos provenientes da Cora ou mesmo de outras regiões da Síria Palestina e Ásia Menor que a ela se dirigiam em busca de melhores condições de vida. Antioquia apresentava-se assim como uma cidade vibrante que nutria um entusiasmo particular pelos festivais, jogos e espetáculos, com destaque para a festa das Calendas de Janeiro, com duração de três dias, e para o Festival da Mayuma, em louvor a Dioniso e a Afrodite, celebrado a cada três anos por um período de 30 dias. Essa exuberância festiva de Antioquia, que se traduzia numa rede de relações de sociabilidade bastante intensa, capaz de congregar pelas duas ruas da cidade, conhecidos e desconhecidos, estrangeiros e residentes, cristãos, pagãos e judeus, derivava de uma longa tradição segundo a qual a vida na polis costumava adquirir uma dimensão pública, que muitas vezes se sobrepunha à dimensão privada. A porosidade entre a Respública e a Domus se materializava, em termos arquitetônicos, na disposição das casas e ínsula, e que no recinto urbano costumavam ser contíguas às ruas. Além disso, em face da carência na maioria das habitações romanas de aposentos individuais, sendo o quarto particular um privilégio reservado aos mais ricos, os indivíduos eram compelidos a se integrar nas redes de socialização que tinham a rua como suporte, vivendo nos mercados, tavernas e banheiros públicos, uma existência em contato estreito com seus contemporâneos e com eles compartilhando valores, aspirações, ideias e sentimentos. Sob essa perspectiva, Antioquia, no decorrer de toda a sua história, conservou a ênfase na dimensão pública, coletiva da existência. É isso que os testemunhos literários nos dizem. Seu plano urbanístico, caracterizado por um percurso amplo e monumental, a Avenida das Colunatas repleta de pórticos e nodos adjacentes, Ágora de Epifânia, Fórum de Valente, havia uma segunda Ágora, próxima a Orontes, tudo isso potencializava, esses locais, acentuava e favorecia a capacidade de integração entre os habitantes da cidade, que se reuniam para negociar, conversar, divertir-se e manifestar seu desagrado diante dos rumos da política imperial, o que dava margem a sedições periódicas. Na Antiguidade Tardia, Antioquia será uma cidade bastante turbulenta. A conversão de Antioquia numa cidade cuja arquitetura monumental propiciava o encontro dos habitantes pelas ruas, avenidas e praças é um acontecimento próprio da época imperial, quando a antiga capital do reino do Celêucida é anexada pelos romanos em decorrência da campanha de Pompeu contra Mitrídades, rei do ponto, entre 67 e 61 a.C. Pompeu, ao se instalar em Antioquia, confere a cidade o estatuto de Libera Quívitas e a promove a condição de metrópolis, ou seja, de capital de província, autorizando sua bulé a emitir moedas de bronze, indicativo da autonomia administrativa municipal. com os romanos, a cidade erguida conforme os padrões da arquitetura helenística passa por intensas transformações que se desdobram em diversas fases. Na primeira delas, eu vou fazer referência só a essa, que é a mais importante, que vai de 64 a.C. a 212 d.C., Roma interfere no centro urbano, introduzindo diversas inovações arquitetônicas, como o Caisar, em uma basílica de César, que no século IV foi demolida para a construção do Fórum de Valente. O anfiteatro é erigido no antigo bairro judeu, próximo a Epifânia, a Ágora de Epifânia, aquedutos e templos a divindades romanas, com destaque para o de Júpiter capitolino. Remonta a esse período, a essa primeira fase de modelização, a construção da Avenida das Colunatas, essa que me interessa aqui, que logo se torna um marco na paisagem citadina. A Avenida das Colunatas, eu vou passar para o mapa clássico, elaborado por Downey, depois refeito por Condolinha, da cidade, e aí você pode ver essas marcações, a Avenida das Colunatas, que vai do Nordeste ao Sudeste, e ali você tem uma ramificação para dentro da ilha formada pelo Orontes, o complexo palacial com hipódromo, que, então, você teria uma ramificação no sentido leste-oeste dessa avenida, que é uma particularidade também dessa construção de Antioquia, dessa avenida. A Avenida das Colunatas, denominada Plateia, ou por vezes Estuar, em razão dos pórticos que ela adiava, era um padrão arquitetônico comum às pólenes helenísticas da Ásia Menor e da Síria. No entanto, na época imperial, os romanos cuidaram de expandi-lo para cidades como Éfeso, Palmeira, Nicéia, Hierápolis, Mileto e Gerasa, quando, então, os arquitetos passaram a investir na construção de eixos monumentais, visando a facilitar a conexão entre os principais pontos religiosos e administrativos da cidade. A inspiração para o design da plateia, tal como a vemos difundida sobre o Império, pode, talvez, ser encontrada na Via Canópica de Alexandria, que, estendendo-se em linha reta de uma extremidade à outra da cidade, facilitava o deslocamento e dava acesso rápido aos principais edifícios. É uma hipótese. Não devemos ignorar, todavia, que o traçado retilíneo da Avenida das Colunatas se adequava bastante bem à predileção dos romanos pelas linhas regulares e por arranjos espaciais que impulsionassem as pessoas para a frente, sem desvios laterais. No passado, supunha-se que a Avenida das Colunatas de Antioquia fosse o caso mais antigo de construções desse tipo, da época imperial. Mas escavações no portão norte de Apameia trouxeram à luz vestígios de colunas dos séculos II a I a.C., sugerindo que algumas cidades já haviam começado a experimentar esse padrão arquitetônico ainda sob o Celêucida. Como dissemos, em Antioquia, a Avenida das Colunatas foi, no início, uma extensa rota comercial que conduzia das regiões setentrionais da Síria ao litoral do Mediterrâneo, tendo permanecido fora do perímetro urbano até a expansão da cidade promovida por Antioquo IV Epifânio, que não apenas construiu o bairro de Epifânia nas imediações dos Montes Silpios, como também deu início à obra de instalação da rua propriamente dita, quando a seção da rota entre o portão de Bereia e o portão de Daphne foi pavimentada e dotada de calçadas. Mais tarde, na fase de dominação romana, um conjunto de transformações para as quais não dispomos de uma cronologia precisa, vai aos poucos dando forma ao complexo arquitetônico, quando então a avenida conta não apenas com um eixo nordeste e sudoeste, mas com outro leste e oeste, aquele da ilha, que partindo das imediações do Ninfeu, a fonte principal da cidade, se prolonga até a ilha formada pelo Orontes, a região da Cidade Nova, o quarto bairro. No início do Principado, Herodes e Agripa teriam ampliado a avenida, restaurada a pavimentação do solo e iniciada a construção das colunatas e dos pórticos, obra complementada por Tibério. Em homenagem ao imperador que concluiu a reforma, os cidadãos de Antioquia lhe dedicaram uma estátua de bronze erguida no alto de uma coluna. No entanto, como assinala Lassi, responsável pela escavação da avenida, as arquitraves dos pórticos dessa época de Tibério seriam de madeira. Por essa época, a avenida das colunatas, embora constituísse a principal artéria de Antioquia, não era ainda o conjunto majestoso que Libânio descreve no seu Antióquicos, um panegírico de 356. Principal fonte para a gente estudar essa avenida. Na realidade, a monumentalização da avenida é em parte resultado do terremoto de 115, que destruiu as principais instalações de Herodes e Tibério. Trajano, testemunha ocular do incidente, no qual ele por pouco perdeu a vida, determinou a reconstrução integral do conjunto. Os trabalhos iniciados em 116 somente foram concluídos após 138, sob o governo de Antonínio Pio. Desde então, a avenida permaneceu inalterada em sua arquitetura até os terremotos de 526 e 528, que a danificaram de modo irreversível, ela não é mais reconstruída, Justiniano não tem mais condições de recuperar a avenida, tem mais recursos. Na ocasião da reforma de Trajano, a avenida foi ampliada tanto em largura quanto em extensão, recebendo novas colunas confeccionadas em granito cinza e vermelho, dispostas de modo alternado nas laterais. A avenida passou a contar, então, com 9 metros de largura, o que constituía uma exceção, pois no Império Romano as ruas, por serem projetadas visando ao trânsito de pedestres e não de veículos, possuíam a miúde de dimensões de mais modestas, entre 4 e 6 metros na estimativa de Kaiser. Os pórticos mediam também cerca de 9 metros do limite das ruas à fachada das lojas. A distância entre as colunas era de aproximadamente 5 metros. O diâmetro das colunas gerava em torno de 60 centímetros e a altura em torno de 6 metros e meio, menores, portanto, que as de Apameia e Palmeira. As colunas eram mais altas nessas cidades. A extensão total da avenida deveria ser de 3,5 km, com 700 colunas de cada lado. Infelizmente, não foi possível recuperar nas escavações nenhuma base de coluna ou capitel, mas estão somente fragmentos. Os vãos entre as colunas formavam pórticos cobertos, cujas arquitraves eram de pedra e não mais de madeira, como no tempo de Tibério. Além de servir de abrigo contra o mau tempo, os pórticos cumpriam outras tantas funções. Eles, por exemplo, davam suporte à passagem de canalizações destinadas a alimentar as fontes públicas e a abastecer as casas, peculiaridade que surpreendeu os escavadores. Os pórticos também funcionavam como preâmbulos para a entrada dos edifícios públicos, termos, templos, basílicas e mesmo de residências privadas, criando assim uma fachada que valorizava a construção. Na condição de pontos fixos, orientavam o deslocamento pelas ruas laterais. Como zonas de transição, demarcavam a passagem entre uma rua e outra e a entrada dos edifícios. Os pórticos se distinguiam ainda como sede de uma atividade comercial intensa, pois nas paredes de fundo eram instaladas lojas que, a julgar pela robustez das fundações, deveriam comportar um pavimento superior com janelas, aos quais se assedia por escadas construídas em intervalos. Isso é só uma hipótese, tem uma discussão grande entre os pesquisadores, porque, como eu disse, não sobrou nada. Se haveria um outro pavimento, um segundo pavimento. De frente para a rua e entre as colunas, podiam se ver estandes de vendas de produtos e oficinas artesanais cujos proprietários com a intenção de expandir os negócios não hesitavam em se lançar sobre a própria rua, prejudicando a mobilidade dos transeuntes. Essas construções, erigidas em caráter precário e cobertas com palha, serviam ao mesmo tempo como local de produção e comercialização de produtos e como residência para os trabalhadores. Ao que tudo indica, a disputa por uma vaga para comercializar nos pórticos era bastante acirrada, em virtude da posição central da avenida sempre repleta de clientes. Nessas circunstâncias, a Antioquia padecia com todos os inconvenientes que o exercício do artesanato e do comércio no recinto urbano acarretava. Odores desagradáveis, vapores, fumaça, interdição do trânsito e perigo de incêndio, pois muitas das tabernas tocavam produtos inflamáveis. As autoridades municipais controlavam com dificuldade esse movimento desordenado de ocupação das vias públicas, ao passo que os pequenos comerciantes, muitos deles paupérrimos, eram vítimas frequentes de abusos e extorsões por parte dos funcionários imperiais. Digno de nota, é o papel que a Avenida das Colunatas desempenhava no reforço das relações de sociabilidade entre os antioquenos. Em primeiro lugar, por possuírem cobertura, as Colunatas ofereciam uma proteção permanente contra as intempéries, permitindo assim que os moradores das casas vizinhas não ficassem confinados durante o inverno na estação chuvosa. Além de defender a população de Antioquia contra os rigores do clima, as Colunatas constituíam o centro lúdico e administrativo da cidade, abrigando em suas imediações o teatro de Dioniso, o Buleutérium, o Pretório do Comis Orientis e do Consulare Síria, os banhos, a avenida poderia assim ser descrita como o coração da cidade, ponto focal de todas as modalidades de interação urbana que se irradiavam pelo território circundante. Palco de comemorações e de manifestações políticas, a Avenida das Colunatas era um importante centro profissional. Um fator que reforçava ainda mais a capacidade da avenida em congregados habitantes de Antioquia e estimular o convívio era o sistema público de iluminação, controlado pelo governador da província por intermédio dos Epimeletai, funcionários encarregados de arrecadar o combustível entre os artesãos e comerciantes que atuavam nos pórticos. Por conta disso, a Avenida Os Pórticos e a Ágora de Epifânia, além do Fórum de Valente, naturalmente, permaneciam repletas o dia inteiro. Ao anoitecer, os artesãos e vendedores não se recolhiam, mas continuavam com seus afazeres, razão pela qual Antioquia era capaz de oferecer aos viajantes uma acolhida segura a qualquer hora, recebendo durante toda a noite os peregrinos que chegavam em busca de banho, alimento e repouso. A existência de um eficiente sistema de iluminação conferia, portanto, segurança à população no período noturno, quando a circulação de pessoas, mesmo nas zonas centrais, não era livre de perigo. Nesse aspecto, Antioquia exibia um agudo contraste com outras cidades do Império, incluindo Roma, famosa pela escuridão de suas ruas. Essa indistinção entre o dia e a noite seria mais uma das condições favoráveis ao intercâmbio social, estimulando os antioquenos a deixar as suas residências a qualquer hora para caminhar por entre as mercadorias expostas nos pórticos ou entabular uma animada conversação nas ruas e praças. Antioquia, na época imperial, revelava-se assim uma cidade na qual o plano urbanístico conferia aos habitantes intensa sinergia, incentivando-os a manter uns com os outros contatos frequentes, o que nos permite supor um cenário de contínua troca de experiências e de informações. Um traço da cidade celebrado por Libânio em seu panegírico de 356, o Antióquicos, nos seguintes termos. E eu fiz aqui a retirada de um excerto de Libânio, mas há vários outros, ele até é bastante extenso no elogio à avenida e aos pórticos. E aí ele vai falar sobre essa avenida, vai dar a opinião dele, ele diz assim, em minha opinião, a característica mais aprazível das cidades, eu avançaria a ponto de dizer, a mais benéfica também, reside no intercâmbio social. De fato, onde você tem uma grande quantidade disto de intercâmbio, aí você tem uma cidade. Pois ter algo a dizer é bom, ter algo a ouvir é melhor, dar algum conselho é ainda melhor, e assim é a oportunidade de contribuir com a vida de nossos amigos, dividindo com eles suas alegrias e tristezas, e deles recebendo o mesmo em troca. Além disso, centenas de vantagens em nos associarmos uns com os outros. Assim, aqueles que não possuem a extensão de uma colunata diante de suas casas, encontram-se separados uns dos outros pelo inverno. Em teoria, eles habitam a mesma cidade, mas na prática, eles estão afastados uns dos outros, como estariam dos habitantes de outras cidades. Eles ouvem as notícias sobre seus vizinhos de porta como se vivessem milhas distantes. Eles estão confinados às suas casas como prisioneiros, pela chuva, pelo granizo, neve e vento. Conosco, ao contrário, não há tal granizo congelante do céu. Não há tempestade de neve nem tromba d'água que possa interromper a continuidade de nossas relações. O ano pode variar suas estações, mas não há mudança em nossa associação. Enquanto a chuva se precipita sobre os telhados, nós, nas colunatas, caminhamos confortáveis. Além disso, qualquer um que resida nas vias adjacentes é conduzido à colunata principal sem se molhar, pois as marquises protegem as pessoas da chuva. Desse modo, enquanto em outras cidades os habitantes são dispersados e seu intercâmbio enfraquecido, entre nós a amizade cresce com a associação ininterrupta e nós ganhamos ao passo que eles perdem. Assim, a extensão das colunatas favorece não apenas o conforto humano, mas especialmente o bem-estar. Além de estimular as relações de sociabilidade, a avenida das colunatas poderia também, em determinadas circunstâncias, abrigar manifestações de caráter violento, como vemos ocorrer em 387, no episódio conhecido como Levante das Estátuas. Segundo a cronologia proposta por Paver, o Levante enrompeu em 25 ou 26 de fevereiro, estendendo-se até a final de abril. Seu estopim foi um decreto do consular e síria anunciando a imposição de uma nova e exorbitante taxa destinada a financiar as decenárias de Teodósio no ano seguinte. O imposto atingiria, ao que tudo leva a crer, todos os estratos sociais indistintamente, embora não tenhamos condições de precisar a sua natureza. Reunida no Dicastere para ouvir o anúncio da nova taxa, a população logo se mobiliza contra a medida. Insuflada pela claque do teatro, a multidão ocupa a Avenida das Colunatas, o Fórum de Valente e a Ágora de Epifânia, na tentativa de reverter a medida. Exasperados, os populares atacam a residência do governador acuando seus moradores e serviçais. Em seguida, voltam-se contra as termas próximas, destruindo as lamparinas do edifício. Para culminar, avançam sobre as estátuas imagens imperiais, depredando os painéis de madeira que portavam as efígios de Teodósio e seus familiares e arrastando pelas ruas as estátuas de bronze do imperador, de seu filho Arcádio e de sua esposa Facila, já falecida, numa ação considerada ao mesmo tempo criminosa e sacrílega. No momento em que a multidão atiava fogo à casa de um iminente cidadão, arqueiros agindo como policiais conseguem dispersar os revoltosos e extinguir o incêndio. Contida a revolta, o Comis Orientis assume o caso, detendo alguns sob acusação de incêndio criminoso e enviando notícias à corte imperial em Constantinopla. Aqueles identificados como ativos no Levante foram sumariamente executados, incluindo crianças. Membros da Bulé, por sua vez, foram encarcerados à espera do andamento do processo. A cidade, tomada de angústia, aguardava o veredito imperial. Mediante a intervenção providencial de Flaviano, o bispo de Antioquia, Teodósio decide não punir a cidade, o que provoca intensas comemorações, com a multidão voltando às ruas, mas desta vez para celebrar com canto, dança e lanternas. A despeito da gravidade da situação, ou exatamente por conta dela, os antioquenos são fustigados com duras críticas por João Crisóstomo, que na sua série de 21 homilias sobre o levante das estátuas, aproveita a oportunidade para censurar a população por sua indisciplina, exortando-a a tomar o episódio como lição para que abandone a trifé, a luxúria das ruas, e se recolha às igrejas em oração. E esse é um desdobramento da pesquisa para o futuro, exatamente analisar a posição de João Crisóstomo diante dos revoltosos, dentro do espaço urbano, porque ele vai fazer várias referências à situação turbulenta das ruas, inclusive com a ideia de que as ruas estão tomadas por emissários de Satanás, por isso que se chegou àquela realidade de destruir-se estátuas imperiais, um crime de maestras. Bom, eu já vou passando então para as minhas considerações finais. Como procuramos demonstrar no decorrer dessa intervenção, a Avenida das Colunatas de Antioquia, mesmo na sua fase pré e pró-turbana, quando ainda não existia, ou melhor dizendo, quando existia apenas a condição de uma rota comercial e militar, sempre constituiu o principal marcador da paisagem, poderoso o suficiente para orientar o traçado da cidade desde a sua fundação. Na época imperial, a Avenida emerge em todo o seu esplendor, num contexto em que a arquitetura romana se unia à helenística para promover a reforma arquitetônica das póleis da Ásia Menor e da Síria Palestina, consoante o discurso de afirmação do domínio mundio romano, característico do Principado. Quando então Herodes refaz a pavimentação original da Avenida e Tibério inaugura os primeiros pórticos, ainda com arquitraves de madeira. Mais tarde, pelas mãos de Trajano e Antonino Pio, a Avenida recebe a sua forma definitiva, convertendo-se assim não apenas no epicentro da vida urbana, mas num autêntico emblema cívico, um componente dispensável do estilo de vida da pólis, como nos dá testemunho libânio. O protagonismo da Avenida das Colunatas nos obriga, pois, a refletir sobre o quanto podemos aprender acerca do cotidiano de uma cidade por intermédio da investigação das ruas, que abriga uma parcela substancial das atividades econômicas, políticas, lúdicas e religiosas. Em Antioquia, a Avenida das Colunatas e o seu entorno favoreciam a aglomeração e a socialização das pessoas que, atraídas pelas comunidades do lugar, para lá se dirigiam dia e noite com os mais variados propósitos, revelando-nos assim o quanto o espaço, e no caso a rede viária, é um componente indispensável para o desenrolar dos processos sociais. E a continuação da pesquisa, para além da exploração dessas homilias sobre o levante das estátuas do João Crisóstomo, seria fazer uma leitura, uma releitura, melhor dizendo, do mosaico da megalopsiquia, o mosaico que foi localizado e encontrado em acto nos arredores de Daphne, porque a borda do mosaico apresenta uma série de imagens do cotidiano das ruas. Então, isso também faz parte, é um dos objetivos do projeto, e eu pretendo me dedicar mais adiante a fazer a exploração dessas informações iconográficas sobre as pessoas, os animais, enfim, no espaço aberto da cidade, porque no conjunto do projeto o que eu discuto é exatamente as diversas formas de ocupação dessa rua, as formas lúdicas, as festas, os festivais, as econômicas, as atividades econômicas, e também os protestos, as revoltas, as rebeliões. Eu agradeço uma vez mais a atenção de todos. Obrigado. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto